Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, por que o valor do Yuan é tão importante? Acompanhe com a gente. Antes da gente começar efetivamente, hoje que nós vamos discutir por que o Yuan é tão importante e depois vamos discutir o seguinte, quais são os efeitos da desvalorização do Yuan? Então a grande questão que eu quero colocar e que você deve estar se perguntando é, Haroldo, mas afinal, o que é Yuan? Yuan significa circular e se refere à unidade de conta, enquanto o Reminbi é o nome da moeda. Peraí, Haroldo, eu já não sabia o que era o Yuan, agora você colocou mais um nome que é Reminbi. É isso mesmo, Reminbi é o nome oficial da moeda chinesa, enquanto o Yuan é a unidade de conta. Então, para começar, muitas vezes nós acabamos falando Yuan como sendo o nome da moeda chinesa, mas Yuan se refere à unidade de conta, 10 Yuan, 20 Yuans. Por outro lado, quando eu me refiro ao nome da moeda chinesa, eu estou falando Reminbi. Desta forma, muitas vezes acabamos falando Yuan ou Reminbi como sinônimos. Por isso que eu estou começando esta discussão falando sobre a diferença, embora, muitas vezes, inclusive agora nessa nossa discussão, eu simplesmente vou falar Yuan ao invés de Reminbi. Desta forma, a nossa discussão hoje é basicamente a seguinte, por que a moeda chinesa é tão importante? E depois, nós vamos discutir o seguinte, quais são os efeitos da desvalorização da moeda chinesa? Para começar, nós precisamos lembrar que ao longo das últimas décadas, a China teve um crescimento gigantesco e acabou se tornando a principal economia exportadora do mundo. Só para você ter uma ideia, em 2018, as exportações chinesas responderam por 13,4% de todas as exportações globais, enquanto, segundo colocado, os Estados Unidos foram responsáveis por 9% de todas as exportações mundiais. Desta forma, a grande pergunta que eu quero colocar para vocês é a seguinte, Então, qual é a importância do Yuan? Qual a importância da moeda chinesa? Ela impacta diretamente sobre o valor das exportações chinesas e, consequentemente, sobre a competitividade relativa dos demais países. E é exatamente sobre isso que nós vamos comentar agora. Para começarmos a nossa discussão, vamos analisar a evolução histórica desde 2002 da taxa de câmbio considerando Yuan em relação ao dólar americano. Se nós analisarmos desde 2002 até os dias atuais a evolução do Yuan em relação ao dólar, nós podemos dividir esse período todo em duas fases. A primeira fase, especificamente, até 2015, nós podemos dizer que nós enfrentamos um processo de valorização do Yuan. Espera aí, Haroldo, mas o que significa essa valorização, ou seja, apreciação do Yuan em relação ao dólar? Vamos imaginar o seguinte, lá em 2002, um dólar era equivalente a 8,2 Yuans. No entanto, em 2013, um dólar era equivalente a 6 Yuans. Vamos imaginar, então, que uma mercadoria chinesa custasse 100 Yuans. Em 2002, eu comentei com vocês que a taxa de câmbio era 8,2. Se eu pegar a minha mercadoria, que custa 100 Yuans, e dividir por 8,2, que é a minha taxa de câmbio, isso daria uma necessidade de um americano precisar de 12,20 dólares para comprar essa mercadoria lá em 2002. Porém, em 2002, porém, em 2013, essa taxa de câmbio passou para 6. Portanto, se eu agora tenho que comprar a mesma mercadoria, que custa 100 Yuans, 100 dividido por 6, que é a minha taxa de câmbio em 2013, isso significa que um americano precisaria desembolsar 16,67 dólares para comprar a mesma mercadoria. Então, veja, este é um processo de valorização da moeda chinesa, de apreciação da moeda chinesa, porque um americano precisava ou precisou desembolsar mais dólares para comprar a mesma mercadoria. No entanto, se nós olharmos a trajetória do Yuan em relação ao dólar, a partir de 2015, este processo se inverte. Se antes experimentamos um processo de apreciação, a partir de 2015 até os dias atuais, nós estamos enfrentando um processo de desvalorização do Yuan em relação ao dólar americano. Desta forma, a partir de agora, nós vamos nos concentrar nos impactos deste processo que vem acontecendo desde 2015. Ou seja, a pergunta que eu vou responder agora é quais são os efeitos de uma desvalorização do Yuan? E eu vou comentar aqui com vocês sete efeitos, sete impactos deste processo. Primeiro impacto, os produtos chineses ficam mais barato. Ou seja, se eu estou tendo uma desvalorização da moeda chinesa, isso faz com que os produtos chineses no mercado internacional se tornem mais barato. E se tornando mais barato, eu acabo estimulando a exportação dos produtos chineses, é óbvio. E, consequentemente, contribuindo para o crescimento econômico da China, que, por sua vez, leva ao crescimento econômico de empregos e da própria indústria manufatureira local. Segundo impacto, dólar em alta. Quando nós observamos uma desvalorização do Yuan, ou para ser mais específico e preciosista, uma desvalorização do renminbi, o que nós encontramos do outro lado é uma valorização e um fortalecimento do dólar. Basicamente, um Yuan fraco leva a uma série de inseguranças, fazendo com que os investidores fujam para ativos mais seguros, sendo um deles o próprio dólar americano. E se nós temos um fortalecimento do dólar, consequentemente, eu estou aumentando o poder de compra das famílias americanas, que, por sua vez, podem aumentar o volume das importações. Olha só que interessante. Eu estou comentando justamente este impacto de aumento de poder de compra, fazendo com que as importações fiquem relativamente mais baratas. Mas, consequentemente, as famílias americanas vão gastar mais com importação. E isso leva ao terceiro impacto. Se eu estimulo a importação, o terceiro impacto é eu desestimulo as exportações dos Estados Unidos. Então, o terceiro impacto é uma queda das exportações americanas. O problema que nós enfrentamos com o fortalecimento do dólar é que as exportações americanas acabam se tornando mais caras. Consequentemente, as exportações dos Estados Unidos perdem competitividade, ou seja, eu acabo tendo uma redução do volume exportado pelos Estados Unidos. Quarto impacto, aumento do déficit em conta corrente dos Estados Unidos. Ora, eu comentei com vocês que nós temos um estímulo maior à importação quando eu tenho uma desvalorização do yuan em relação ao dólar. Por outro lado, isso leva a um fortalecimento do dólar que desestimula a exportação. Então, olha só, se eu estimulo a importação e desestimulo a exportação, vou importar mais e exportar menos, consequentemente, vou ter um déficit em conta corrente. Quinto impacto, aumento dos fluxos de capital para os Estados Unidos. O outro lado do déficit comercial são os fluxos de capital. Para desvalorizar o yuan, por exemplo, os bancos estatais chineses venderão yuan para comprar ativos americanos, em especial, títulos da dívida americana. Isso, por sua vez, mostra que, como comentei anteriormente, tem um déficit em conta corrente, mas isso levará, do outro lado, um favorecimento na conta financeira, na conta de capital, principalmente pela aquisição de títulos públicos americanos pelos chineses. Sexto impacto, inflação americana mais baixa. Quando eu tenho, efetivamente, uma desvalorização do yuan e, consequentemente, um fortalecimento do dólar, isso gera uma inflação doméstica nos Estados Unidos mais baixa, em função especificamente de três aspectos. Primeiro, já ficou claro e comentamos sobre ele. Eu estou tendo importações mais baratas em função da desvalorização do yuan. Ou seja, eu estou adquirindo produtos importados a um preço menor, contribuindo, consequentemente, para uma inflação menor. Segundo ponto, queda relativa da demanda agregada dos Estados Unidos. Oras, se eu estou estimulando importação e desestimulando exportação, eu acabo tendo uma redução da minha demanda agregada e, consequentemente, eu vou estar aqui tendo uma menor pressão de demanda, contribuindo também para uma menor pressão de preços. E o terceiro impacto? No longo prazo, as empresas americanas buscam retomar essa competitividade que perderam em função da valorização do real e, consequentemente, da desvalorização do yuan, cortando custos. Ou seja, se tornando mais eficientes e competitivas. Espera aí, Haroldo. Até agora, você só falou dos impactos da desvalorização do yuan olhando sempre para os Estados Unidos. Mas não tem um impacto para outra economia? Sim. E aqui vem o nosso sétimo impacto. E esse sétimo impacto diz respeito a um efeito sobre a Índia. Quando o yuan se desvaloriza, de novo, aqui pelo preciosismo, o renminbi se desvaloriza, o dólar se valoriza. E aí o que acontece? Os indianos tendem a comprar dólar em função do fortalecimento da moeda americana. O que leva a uma desvalorização da rúpia, a moeda indiana. Você deve estar se perguntando, Haroldo, mas a depreciação da rúpia ajuda os exportadores indianos. No entanto, esse impacto é limitado. Por quê? Porque, afinal, os maiores competidores, justamente das exportações indianas, são as exportações chinesas, que estão contribuindo e vão ser beneficiadas dessa desvalorização do yuan. Além disso, com o yuan mais fraco, os exportadores chineses poderão vender os seus produtos para a Índia, prejudicando a indústria local. Bom, pessoal, eu discuti aqui com vocês sete efeitos, sete impactos da desvalorização do yuan. E veja que este impacto é significativo, principalmente quando nós olhamos para a China e Estados Unidos. Portanto, acredito que hoje vocês conseguiram entender o seguinte. O motivo pelo qual sempre há uma briga do mercado, e especificamente do governo americano, com relação à manipulação da China no mercado cambial. Essa é a grande discussão que nós vamos ver e que vai ser permeada, inclusive, pelos próximos anos. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! A discussão que eu apresentei hoje com vocês foi para avaliar os impactos da desvalorização do yuan. E você percebeu que os Estados Unidos acabam sendo o maior prejudicado. E, aliás, nós vamos ver uma enorme discussão ainda sobre essa questão, principalmente agora que a China acabou de lançar o yuan digital. Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto